Eu fico triste quando eu vejo elas brigando Tô boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Lá, 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 lá Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Amante e fiel, façam o seguinte, quem ganhar a briga leva meu piro de brinde Amante e fiel, façam o seguinte, quem ganhar a briga leva meu piro de brinde Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Eu, 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 eu fico triste quando eu vejo elas brigando, é, tô boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Amante e fiel, façam o seguinte, quem ganhar a briga leva meu piro de brinde Amante e fiel, façam o seguinte, quem ganhar a briga leva meu piro de brinde Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e se odia babar, deixa a porrada estancar Tchau, 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 tchau Obrigado.